Olha só que parada sem noção rolou Eu sonhei que te roubava um beijo É, eu sei, você nunca me reparou Mas esse foi meu desejo Olha só que parada sem noção rolou Eu sonhei que te roubava um beijo É, eu sei, você nunca me reparou Mas esse foi meu desejo Que tal um sábado, uma tarde, um piquenique Eu e você correndo no sol Brincar de pique E rolar na grama Tirar fotos, fazer filme No Snapchat ou no Instagram Espalhar nosso amor Eu vou dar flores pra você No café da manhã Te acordar com beijos cheios de amor Fazer por onde merecer Seu carinho e calor Te dou perfume, chocolate Ursinho e maçã do amor Não, 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 não